Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio diário da Comunhão Espírita de Brasília. Tudo bem, Cláudia? Tudo bom, Flávia? Tudo bom, meus queridos amigos? Que alegria estarmos aqui mais uma vez com este livro, Momentos de Decisão, a Psicografia de Divaldo Franco pelo Espírito Marco Prisco. E hoje nós vamos para a lição 54, Mensagens Atuantes. E ele começa com o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 29. Ele os ensinava como quem tinha autoridade. Falando ou escrevendo, você está enviando mensagens às demais criaturas. A sua criação mental plasma nos outros ideias e atitudes. Antes, portanto, de exteriorizar o pensamento, examine-lhe o conteúdo. Melhor silenciar um conceito, uma opinião infeliz do que tentar deter-lhe a marcha. Afira a qualidade da página de que você é instrumento. Embora nascida no seu íntimo, quiçá proceda realmente de outras origens. Nobre, fluida a vida superior, vulgar ou inditosa, programa de nascentes impura. Em face das circunstâncias que o fazem o ouvinte, analise o conteúdo da mensagem que lhe chega. Não passe adiante uma sentença por ser sonora ou porque lhe pareça filigrana, bela. Não aceite por simples acomodação uma ideia sem antes lhe penetrar o significado real. Reserve-se a atitude prudente. Toda frase tem um destino. Clichê mental exteriorizado, pensamento consubstanciado, plasmando outras ideias. Instado a falar ou a escrever, cultiva o otimismo, construa o bem, favoreça a esperança, fomente a paz. Falando e agindo, Jesus modificou a estrutura ética e filosófica da humanidade. Escrevendo e falando, Allan Kardec ressuscitou do ouvido e consubstanciou a promessa do consolador, tornando-o a uma diretriz segura para o homem do presente como do futuro. Que linda mensagem. Que linda mensagem e que atual. Em tempos, nessa época aqui, não era tão fácil a gente reproduzir os nossos textos, as nossas palavras. E hoje é muito, muito, muito importante nós pensarmos naquelas mensagens que nós divulgamos, que os nossos pensamentos, as nossas falas, e como hoje é muito fácil gravar áudios, isso também, a nossa palavra também vai impregnada, como ele fala aqui, daquela energia positiva ou negativa. Então, tenhamos cuidado com o que nós estamos divulgando, com o que nós estamos repassando. Tem a questão de nós preservarmos o otimismo, a esperança, que é tão importante nesses tempos em que muitas pessoas andam muitas acabrunhadas, tristes, deprimidas. Outras vão para o outro lado da violência, da rebeldia extrema que gera violência. E muitas vezes nós, divulgando essas mensagens não tão boas, mensagens às vezes perniciosas, ou entrando numa discussão, nós acabamos colaborando com esse clima antifraterno. Então, cuidemos, cuidemos. Quando nós estamos, às vezes, sob emoção, como ele fala aqui, se é nobre, fluida a vida superior. Senhor, ótimo. Então, divulguemos essa palavra, esse pensamento, essa fala nobre. Mas se é vulgar ou inditosa, promana de nascentes impuras. Não sabemos o efeito dessa fala ou dessa mensagem naquele que recepciona. Como ele fala aqui também, melhor silenciar um conceito, uma opinião infeliz, do que tentar deter-lhe a marcha, porque não sabemos até onde essa mensagem vai e o que ela pode ocasionar, e nós somos responsáveis pela consequência do que nós falamos. Então, essa é uma mensagem muito importante, que nos faz pensar ainda mais no momento em que nós estamos. Tantas questões, tantas questões importantes, mas que não que nós nos omitamos, mas cuidemos o teor vibratório do que nós estamos colocando na mensagem, ou na mensagem escrita ou na mensagem falada, seja por áudio, seja a própria escrita, ou seja uma retransmissão de alguma notícia ou de algum pensamento de alguém. Tenhamos muito cuidado, meus amigos, porque não conseguimos controlar depois os efeitos, que se bons, ótimo, nós teremos as consequências boas para nós, mas se ruins, também traremos cargas negativas, vibrações negativas, que nós não precisamos. Nós não podemos acumular tanta energia negativa assim conosco. Então, cuidado, busquemos a vigilância também sobre essa divulgação, que hoje é tão fácil, via os meios digitais, das mensagens que chegam até nós. Palavras, mensagens, ao vento, elas vão mesmo para todos os lugares. E como o Claudinha bem explicitou, nós precisamos cuidar as criações, as nossas criações mentais, pensamento é criador. E a palavra é a concretização, seja escrita ou falada. Quem mexe com a parte oral, da oratória, da palavra, tem que ter cuidado. Nós, palestrantes, nós, divulgadores da doutrina, com qualquer tipo de palavra, nós temos que tomar cuidado. A boca fala aquilo que está cheio do coração. Então, vamos encher nosso coração de amor, do evangelho de Jesus, exercitando esse amor para que possamos levar a boa mensagem a todos os lugares por onde andemos. E é isso. E é isso. Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto